Oi, meu nome é Paula, bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo irá ser da viagem que eu fiz em Dezembro para o Natal e para o Ano Novo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de darem like, comentar o que acharam disso e compartilharem com os seus amigos. Como vocês podem conferir no vídeo, primeiro começo por fazer a minha mala. No final do vídeo vocês irão ver também um pouco da viagem. Para explicar um pouco mais a viagem, é uma viagem que dura normalmente 9 horas e é de França para Portugal. Porque eu estou emigrada e estou já há 5 anos a morar em França. E cada ano, se eu quiser visitar o meu país de Natal, tem que fazer esta viagem 9 horas de França para Portugal e 9 horas de Portugal para França. Tchau! 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 E até o próximo vídeo, tchau! E até o próximo vídeo, tchau!